Música O prédio da Santa Casa de Misericórdia de Manaus vai a leilão no próximo dia 28 de junho para a Justiça, pela Justiça Federal, para saudar dívidas da instituição. Meia Chapiama tem as informações. Pois é, a Santa Casa de Misericórdia será leiloada no próximo dia 28 de junho. O bem será leiloado pela Justiça Federal para saudar as dívidas da instituição. O valor inicial do imóvel está avaliado em 16 milhões, mas quem quiser arrematar pode iniciar com 8 milhões de reais. A Santa Casa de Misericórdia funcionou por mais de 100 anos, só que vale lembrar que quem arrematar a Santa Casa de Misericórdia tem que saber que tanto o prédio principal quanto a capela não poderão ser demolidos porque eles fazem parte de uma área de preservação. Apenas as outras áreas, como a lavanderia e a maternidade, poderão ser demolidos. O comprador também ficará isento de qualquer dívida. Eu volto com você aí no estúdio. Mais de 120 mil alunos da rede estadual do Amazonas se preparam para o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Foi preciso muita concentração para conseguir fazer a prova. Cerca de 125 mil alunos do Amazonas responderam questões de português e matemática como forma de preparação para o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Ele tem o objetivo de avaliar a qualidade do ensino do país. Ele é realizado nos anos ímpares com as turmas a partir deste ano do segundo ano do ciclo, dos quintos anos do ensino fundamental 1, nono ano do 2 e terceiro ano do ensino médio. Mais de 500 escolas da rede pública do Amazonas participaram dessa avaliação diagnóstica que tem como objetivo verificar o desempenho dos alunos. Dependendo do resultado, ações pedagógicas vão ser aplicadas para melhoria no ensino. Após esse resultado, nós vamos perceber aonde que a turma precisa melhorar, quais são os descritores e a partir desses descritores que nós vamos poder fazer o plano de intervenção. Aí o professor vai ter toda a liberdade de poder preparar. Aí você pergunta, vai ser plano igual para a turma? Pode ser que sim, pode ser que não, porque vai depender muito do desenvolvimento de cada turma. A prova oficial do Saeb deve ser aplicada no mês de outubro. O presidente Jair Bolsonaro entregou nesta terça-feira na Câmara dos Deputados um projeto de lei que muda trechos do Código Brasileiro de Trânsito. Dentre as alterações está a ampliação de 20 para 40 pontos do limite para a suspensão da CNH, a ampliação da validade da habilitação de 5 para 10 anos e para os idosos a ampliação da validade de 2,5 para 5 anos. O projeto vai ser discutido para a votação pelo plenário da Câmara e do Senado. Devido a grande quantidade de cães e gatos abandonados em Manaus, o centro de zoonoses vai ser ampliado com um novo sistema para melhorar o atendimento aos bichinhos. Em esquinas e ruas de Manaus já virou comum ver animais abandonados. Nesta feira do bairro Compensa, muitos gatos vivem por aqui à procura de alimentos. Pensando na retirada desses bichos das ruas e nas famílias que têm um animal de estimação, a prefeitura apresentou nesta terça-feira a criação de um novo sistema para melhorar o atendimento aos bichinhos e também decidiu expandir o centro de controle de zoonoses. O local está em obra e, quando inaugurado, vai disponibilizar mais serviços para atender os animais. Esta obra é uma obra de porte bom porque ela faz a reforma do CCZ, do Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria de Saúde de Manaus, e faz também a ampliação dos serviços e a ampliação da própria sede do CCZ. A deputada Joana D'Arc, defensora dos animais, comemora o novo sistema e a nova sede do CCZ. A nossa luta já é antes da política, inclusive, os movimentos sociais, as ONGs, os protetores, pedem desde 2011 essa reforma e para a gente receber essa notícia, receber tanta notícia boa na Semana do Meio Ambiente, é uma grande vitória. Quando vereadora, eu fiz o indicativo, o requerimento para que a gente pudesse ter o agendamento online, porque as pessoas ficavam numa fila interminável e isso era desumano para agendar a castração do seu bichinho. E isso mudou depois com o novo agendamento, mas agora ele se aperfeiçoa com o agendamento online. Então é uma grande vitória. O CCZ Cidadão será um sistema em que as pessoas poderão fazer um cadastro e, em seguida, realizar o agendamento para a castração de cães e gatos. Ainda será disponibilizado na nova sede vacinação, esterilização cirúrgicas, registro de identificação eletrônica, fiscalização de procedimentos cirúrgicos e procedimentos pós-cirúrgicos, entre outros. Uma notícia boa para o bem desses bichinhos. Boa notícia mesmo. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo dia para você. Fique agora com o programa Na Mira. Até amanhã. Música